O deputado Aloysio Martins, do PT, apresentou o voto de pesar pelo falecimento da professora Iracema Gomes de Campo Maior. O líder do governo, João de Deus Souza, registrou a realização do Salão do Livro do município de José de Freitas nos dias 16 e 17 de novembro. Edson Ferreira, do PSD, falou de investimentos federais no abastecimento de água da cidade de São Raimundo Nonato. Nós temos uma adutora antiga, que é a adutora da Baixa da Serra Branca, que ainda está em funcionamento, porém, não atende mais a demanda. Então, tem um projeto da Codevasso, Ministério da Integração Nacional, que é uma adutora de engate rápido, de construção rápida, que será construída paralelamente à adutora já existente da Serra Branca. E nós apresentamos um requerimento aqui, meses atrás, pedindo agilidade junto ao Ministério da Integração e a Codevasso, em virtude da calamidade do abastecimento de água em São Raimundo Nonato. E o recurso foi liberado. Claro que nós estamos sabendo que foi uma luta também, uma luta lá em Brasília, do senador Ciro Nogueira, viabilizando a liberação desses recursos. Aqui na Assembleia, nós fizemos o nosso papel, ou seja, cobrar o Ministério da Integração Nacional e a Codevasso, agilidade no sentido da liberação dos recursos e, evidentemente, da execução da obra. O deputado Francis Lopes, do PRP, propôs títulos de cidadania piauiense para o apresentador de TV Eudes Ribeiro e para o servidor da Assembleia Legislativa, Valdir Neres de Oliveira. E para discutir a petição que pede o fim das aulas aos sábados nas escolas públicas e privadas do Estado, o parlamentar requisitou audiência pública. Isso é baseado no artigo que o doutor Mário Braga Magalhães, juiz federal, escreveu. Segundo ele, teve uma pesquisa aí nas escolas e 95% dos pais e alunos que têm filhos, pais que têm filhos nas escolas particulares, não querem aula aos sábados devido ao pouco tempo que tem para se dedicar aos filhos. E aí, gerou uma discussão bem ampla, a gente leu o artigo aqui na Assembleia e colocamos nas nossas redes sociais, bem comentado. E a gente teve essa ideia de apoiar a ideia do juiz, que já lançou aí uma petição também através da internet, que já vai com mais de duas mil assinaturas. E ele está querendo, está propondo. E como já estão, o vereador Caio Bucatá está apresentando um projeto de lei na Câmara, em Terezinha, a gente vai estar apresentando um projeto aqui também, pelo final das aulas aos sábados. Doutor Pessoa, do Partido Social Democrático, requisitou a climatização de enfermarias do Hospital Getúlio Vargas. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, fez a leitura de documento enviado por vereadores da cidade de Corrente, que relatam problemas no serviço de saúde pública. Nós repercutimos aqui na Assembleia Legislativa o ofício da Câmara de Vereadores de Corrente, de todos os vereadores, situação, oposição, de todos eles assinaram esse ofício. Que, solicitando ao governador do estado, providências imediatas para sanar as falhas que estão acontecendo no hospital regional de Corrente. Falta de medicamentos, de materiais básicos, como o seringa está relatado no ofício. Falta de pagamento há quatro meses aos serviços prestados daquele hospital, inviabilizando totalmente uma prestação de serviço humanizado à população, não só de Corrente, mas das cidades que são vizinhas, porque Corrente é um hospital regional. Então, nós estamos aqui nos somando à Câmara de Vereadores da cidade de Corrente, no sentido de sensibilizar o governador para que tome uma medida imediata. O deputado Firmino Paulo, do PSDB, enviou ofício ao Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos, o Nucep, da Universidade Estadual do Piauí, solicitando para averiguação a relação dos aprovados na prova escrita do último concurso para soldado da Polícia Militar. O deputado Mauro Tapetino, do PMDB, apresentou o projeto, que reconhece o dia 2 de dezembro como o dia do advogado criminalista. Nós fizemos esse projeto aqui, demos entrada na Assembleia, a pedido de vários advogados criminalistas, que o dia 2 de dezembro já existe em outros estados, como o dia do advogado criminalista, que é onde presta homenagem a essa categoria importante, da categoria dos advogados. E aqui no Piauí, nós reconhecemos o valor que o advogado criminalista já tem e achamos conveniente apresentar esse projeto para que seja estabelecido no dia 2 de dezembro o dia do advogado criminalista, sem prejuízo, sem feriado, é só um dia para homenagear a classe tão importante que tem dos advogados, como os advogados criminalistas. Obrigado.